Eu já apresentei essa ideia em alguns vídeos anteriores. Devo botar um cardzinho ali. Meditação guiada não é meditação. E é interessante observar como isso surpreende as pessoas. Primeiro porque nós temos aí alguns nomes muito famosos divulgando isso. Vem lá o livro, vem o CD com a meditação guiada para tal coisa. E nós temos uma propaganda imensa das pessoas ministrando cursos e tudo e fazendo meditação guiada. E aí chegou o Luiz e disse, meditação guiada não é meditação. Complicado, né? Complicado. Por um lado, eu não estou descartando totalmente essas meditações guiadas. Elas não são inúteis. Certo? Elas funcionam para algumas finalidades. Elas servem para relaxamento. Elas servem para você ter uma vivência. Elas servem para você ampliar um pouco a consciência. Tem muita utilidade. Tem muita utilidade. Iniciar um processo de cura, de autoconhecimento. Tem muita utilidade. Então, eu preferia chamar elas, nomeá-las de vivências energéticas. Não meditação guiada. Mas aí sou eu, né? Investindo contra os dragões. Opa! É um mundo de vento. É um mundo de vento. É um jeito de brigar com a realidade. Mas, como eu lido nessa área, eu trabalho com essas coisas, coisas, eu ensino alguma coisa de meditação, eu ensino reiki, meditação é interessante, eu falo sobre despertar, sobre ilusões, então eu preciso abordar um pouco melhor isso. E preciso reafirmar. Nós temos técnicas meditativas, válidas, testadas, aprovadas, que funcionam e que são ótimas. Você encontra na internet isso, você encontra em livros isso e você encontra com gurus e com mestres, ocasionalmente. Porque gurus e mestres não são tão fáceis de encontrar assim. Não são. Não são, não. Mas, a internet facilita, os livros facilitam e a gente tem que realmente fazer de si mesmo um laboratório e experimentar e mesmo que a gente erre, a gente vai aprendendo, né? Outros entre nós erraram e aprenderam. Eu rechaço totalmente essa ideia de que você só vai despertar e se iluminar se tiver um mestre, um guru, alguma coisa assim. Mas e os gurus? Como é que eles conseguiram? Nem todo guru pertence a uma linhagem espiritual. É claro que é mais fácil, é mais prático, é mais seguro, é mais organizado, é mais metódico. Mas essas argumentações não podem eliminar a possibilidade de você seguir sozinho. Você não tem acesso a um mestre, a um guru, a um professor, mas você tem acesso à internet, a livros e você pode estudar e fazer de si um laboratório, experimentar e avançar e corrigir os erros. Com certeza, é uma capacidade humana isso. Não é exclusividade dos hindus, dos rishis, dos yogis. Não, você é humano, todos nós. Então, há perigos, há percalços, há perda de tempo. A gente tenta reinventar a roda. A roda está aí há muito tempo, mas a gente tenta reinventar ela de novo, né? Porque não chega na técnica certa, não executa a técnica corretamente. Mas, ainda assim, eu acho muito válido um caminho autodidata, um caminho solitário de você buscando a sua jornada, a sua senda, com toda a certeza. Mas, para isso, você tem que pegar todas essas meditações guiadas que você tem, botar numa sacolinha, numa caixinha e... E isso. Não é isso. Não. E aí, você tem que ir para a internet, ir para livros e buscar uma técnica meditativa válida. E executar a técnica. Executar a técnica. Lá no blog, tem a bibliografia, tem livros sobre meditação, tem excelentes livros lá. Excelentes livros. Na internet, você encontra textos e vídeos sobre meditação, excelentes. Mas, a gente tem que separar o joio do trigo e deixar uma caixinha um pouquinho maior até, né? Para colocar essas meditações guiadas, porque a gente encontra muitas. Pessoas, às vezes, com muita boa vontade, pessoas, às vezes, muito estudadas e tudo, mas que ficam divulgando isso e tentando fazer com que uma meditação guiada seja válida. Meditação guiada, de novo, é ótima para relaxamento, traz uma vivência espiritual, traz uma expansão de consciência, acalma você, pode ser curativa, pode ser preparatória para alguma coisa, pode. Ótimo, são vivências energéticas fantásticas, as mais elaboradas possíveis, com música, com som, com vozes, com canto de pássaros, água e tudo mais. Mas, dentro da caixinha de vivência energética. Por exemplo, você quer um trabalho sério, consistente, busque uma técnica meditativa válida. Mantras, falados, não cantados, respiração, atenção, busque o que você encontra. Busque o que você encontra. Nós temos um assunto que eu estou para abordar já há algum tempo, que é chamata, que é fundamental nesse caminho, inclui uma técnica meditativa válida ali e conduz você corretamente para o despertar na sua jornada até a iluminação. As vivências energéticas não vão fazer isso. Você não medita para relaxar, para ficar zen, para ficar tranquilo. Você não medita para se curar, para resolver problemas, para receber insights. Não, isso tudo, embora seja vendido e muito bem vendido por aí, é tudo ilusão. É tudo ilusão. E eu preciso ser radical nesse ponto. É tudo ilusão. As técnicas meditativas válidas, nós temos algumas. Essas, sim, precisam ser valorizadas, precisam ser exercitadas. E os conceitos ligados à meditação precisam ser também trabalhados. Por exemplo, meditação não tem objetivo. Quando você está executando uma técnica meditativa válida, você não tem objetivo. Você tem resultados. Resulta no relaxamento, resulta na melhoria do estresse, resulta nos triglicerídeos, resulta em muita coisa. Mas isso não é o objetivo da técnica. Então, tome cuidado. Reavalie a sua prática. Reavalie. E veja em qual grupo você coloca ela. E aí, não é uma crítica minha. Se você olhar para a técnica que você executa e você perceber que ela está no grupo das ilusões, das meditações guiadas, das vivências energéticas... Tudo bem. Tudo bem. Somos o laboratório ou não somos? Somos. Erramos? Erramos. Como que nós corrigimos? Não adianta ficar chorando pelo leite derramado. Não. Como que eu corrijo? Como é que eu melhoro a minha técnica? Como é que eu executo a minha técnica corretamente? Ou abandono a minha técnica e busco uma técnica correta? Essa tem que ser a postura. Essa tem que ser a postura. Prática. Direta. Sem lamentação. Se a gente deixa de lado e pronto. Às vezes, as implicações disso são grandes. Eu sei. De repente, você tem um professor, você tem um guru que diz para você fazer assim. Nesse caso, você tem uma grande oportunidade. Chegue para ele e pergunte. Aonde vai me levar isso aqui? Poxa. Vou lá, faço a técnica e fico relaxado. Vou lá, faço a técnica e fico relaxado. É isso? A técnica é para me sentir relaxado, me sentir bem, tranquilo, sereno? É isso o objetivo da meditação? Não tenho objetivos? É isso. Questione. O professor, o guru, o mestre que você segue, que dá a sua aula, que dá o seu curso, vai ter que argumentar com você e argumentar coerentemente. Porque você seguir nesse caminho de despertar e você não ter essa coerência e não conseguir argumentar coerente, é porque é assim, é porque eu estou mandando, é porque se você quer fazer comigo é assim. Poxa vida, aí você não está no caminho de despertar. Você está no caminho de ser subjugado, de ser, não vai funcionar. Então a gente tem que fazer essa caminhada em direção a isso de uma maneira muito cuidadosa. é muito cuidadosa, porque podemos nos deparar com um belo cristal translúcido lindo. Cadê ele? Cadê ele? Ah, ele diz assim. E aí como é que eu resolvo isso? Todo professor, mestre, guru verdadeiro tem que encaminhar você para perder luzão, para ficar mais consciente, mais presente, mais autônomo, mais capaz. E não para prender você em uma técnica qualquer que relaxa você, você vê os anjos, luzes rosas, extraterrestres, pontinhos, coisa e tal, você fica bem e sereno. E aí você vai trabalhar. Aí você fica mal. Aí você faz de novo a técnica e fica feliz e sereno. Vai trabalhar, fica mal. Não vai dar certo. Em algum momento você vai perceber que aquela técnica é ilusão. E quando a gente percebe que algo que a gente acalentou, que a gente cultivou, às vezes que a gente até pagou muito caro, é uma ilusão, esse momento é dolorido. Desconstruir isso às vezes é muito complicado. Mas é para isso que a gente está aqui, para crescer. E crescer implica em perder a ilusão. Não tem problema. Vamos adiante. Encaminhamos e buscamos alguma coisa útil. E quando você estiver executando uma técnica meditativa válida, regra de ouro. Mantenha-se na técnica. Mantenha-se na técnica. Execute a técnica. Todo o resto, por outro lado, por outro lado. E vamos adiante. Gratidão.